. 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 Quem quiser pode levar a bicicleta a mão. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. 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 Obrigado.